foi traumático mas também foi pontual porque a partir dali não existia, existia sim um sistema de segurança, tanto que se resolveu rápido era grande TV Globo mas nunca tinha sido testado temos aqui embaixo também dois cursos para a galera que não gosta de aparecer que nem nós dois que é o Youtube sem aparecer o curso do Peter é só clicar aqui embaixo na descrição vocês vão chegar lá no curso dele você pode criar um Youtube um canal no Youtube sem aparecer e ficar milionário, igual ele porque eu não sou ainda igual o Peter o Peter é milionário e ele tem canais que ele nem aparece e estando lá na Xuxa que loucura nos 2000 tudo podia eu estava no programa no programa fatídico que pegou fogo que aí acabou o infantil dela o sábado você estava? estava como é que foi isso? horrível claro uma merda pegou fogo mas o que aconteceu? estou rindo de desespero foi uma falha na verdade assim foi uma falha humana no sentido de que deu um curto circuito e ao invés da pessoa manter era uma nave a nave fechada eu acho que ela no desespero ela abriu aí o oxigenou e aí o fogo alastra caraca o susto de vocês nossa foi pesado foi traumático mas também foi pontual porque a partir dali não existia existia sim um sistema de segurança tanto que se resolveu rápido era grande TV Globo mas nunca tinha sido testado mas nunca tinha sido testado mas aí a partir dali até hoje eles todo programa que tem auditório eles tem uma equipe do bombeiro que entra que faz primeiro um discurso mesmo dizendo que se ia acontecer alguma coisa onde são as portas de emergência e tal foi tudo muito organizado foi um susto se resolveu rápido mas é legal que testa o sistema e aí o sistema se corrige é, não não foi legal mas foi legal não, eu entendi mas eu estava você estava perguntando do acontecimento marcante estava no dia do foguinho e você você tinha quantos anos? 13 uns 13 para 14 gente, tinha muita criança muita criança mas foi muito rápido cara foi muito rápido foi tudo muito rápido alguém se machucou? tiveram algumas crianças que estavam mais perto que ficaram com algumas queimaduras um pouquinho mais graves mas que hoje a gente tem notícia delas e elas estão bem assim é criança, né recupera refaz a pele ah, mas foi nesse livro? é é mas ficaram bem caraca mas da equipe da técnica ninguém não algumas pessoas eu, por exemplo aspirei muita fumaça mas eles já tinham uns métodos tipo, quando a gente saía eles davam leite pra gente as pessoas passavam mal da fumaça, né aí não chegava a criar nenhum problema mesmo, assim respiratório mas foi um susto é que você estava perguntando eu fiquei pensando ah, o que foi marcante? foi o dia do foguinho foi marcante muita coisa foi muita coisa né e assim como é que foi o dia seguinte? foi tranquilo? não, né não, imagina não, levaram-se semanas assim sem a gente gravar é, cuidadoso, né e a Xuxa é muito cuidadosa muito cuidadosa inclusive eu, por exemplo eu estive com uma criança que sofreu uma queimadura e eu peguei na criança eu sabia que a criança tinha sido queimada eu fui levada pelo segurança por um segurança pra visitar a criança pra ver que ela estava bem entendeu? tinha todo um cuidado mesmo você também era criança? claro e assim não é o mundo da imaginação da Xuxa não sacou? eu posso dizer isso com convicção é real tem um cuidado humano ali que é diferente ela tem um cuidado com as pessoas que é muito bonitinho cara pô, legal pode ficar apaixonado pela Xuxa você tem contato com ela até hoje? tenho tem? fala com ela manda uma mensagem a minha filha é amiga dela é mesmo? elas são amiguinhas o pai da minha filha é falecido e o pai da minha filha também era um amigo dela da Xuxa? da Xuxa é mesmo? é, ele era um produtor musical vocês se conheceram lá? a gente se conheceu lá não falei que você ia gostar desse corte? então deixa o like se você não gostou também pode deixar o dislike tá? comenta o que você achou compartilha esse vídeo aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui pra vocês se inscreverem tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes então dá essa força se inscreve aqui e no BarbaCast beleza? é nós tamo junto e até a próxima